Temer porque, se eu estou guardado por quem nunca teve uma batalha Seu nome é Jeová direi e nos provei de novo Eu creio em Ti Faz o que eu dou em o que é e nos provei de novo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti